As suas atitudes são de uma pessoa amadora ou são de uma pessoa profissional? Vamos olhar a diferença? Bem, pessoal, um amador geralmente justifica o seu trabalho através do isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é bonito, isso não é bonito. Quando fica só nesse rame-rame? Quando o ancoramento da justificativa do seu trabalho fica apenas nesses dois universos do gosto e da beleza, realmente você não consegue encantar. Você passa uma sensação de uma pessoa amadora, de uma pessoa que não tem repertório. O repertório é o conjunto de bagagem da sua vida, da sua vivência em obras, por exemplo, visitando projetos de outros profissionais, viajando, uma bagagem teórica daquilo que você estudou de conceitos, de ferramentas, a gente já falou muito isso no nosso canal. Se você não tiver, é só procurar aqui as regras de ouro. A primeira regra de ouro é tape o feio e mostre o bonito. Mas você está falando de beleza, Budi. Sim, eu falo de beleza, eu falo de coisas interessantes, de coisas não interessantes, mas eu também falo do motivo que eu crio a beleza. Isso é muito importante. E não apenas aquilo que eu acho bonito e o que eu não acho bonito. É claro que você vai sempre ter uma opinião daquilo que você gosta ou que não gosta. Mas o importante é você entender o porquê que você gosta e o porquê que você não gosta. Para você entender como é que a sua sensação constrói esse sentimento de beleza e de não beleza. E sabendo então o porquê que isso é bonito e porquê que isso não é bonito, você vai conseguir explicar melhor através de um vocabulário muito mais rico que também isso é repertório. O repertório, além da questão teórica, de você estudar as ferramentas, aqui a gente já falou de ponto focal, de passar entre, do percurso, que é uma ferramenta poderosíssima. E também de como você explicar o projeto para outras pessoas, para o seu cliente, para o empreiteiro ou para o pedreiro que vai executar a obra. Aliás, é muito importante que quem for executar o seu projeto, principalmente a parte civil, mas também a parte de vegetação, entenda os conceitos, entenda porquê que você fez aquilo. E não apenas você ficar mandando que eles executem o seu trabalho sem ter a mínima ideia do porquê. Se a pessoa não entender o objetivo do porquê ela está fazendo aquilo, a possibilidade de erro de uma obra muito mal executada é muito grande. O repertório também conta com a sua experiência profissional, desde projetos que você desenvolveu na faculdade, as conversas que você teve com seus professores, com seus colegas, depois, através dos estágios que você desenvolveu aí pela vida, os erros e os acertos que você viu aí em obra, a sua vivência daquilo que deu certo e principalmente daquilo que deu errado. Porque tudo isso passa quando você for conversar com o seu cliente, com o empreiteiro que vai executar a obra, com aquele primo que voltou de Miami com aquelas ideias malucas, tá certo? Você pode contra-argumentar com estofo, com repertório, com uma coisa que tenha realmente uma bagagem de experiências, mostrando o porquê você vai aceitar ou não aceitar todas aquelas ideias. Essa questão que geralmente os amadores falam, olha, eu gosto, mas eu não sei porquê. Realmente você, como profissional, precisa entender esses porquês. Por exemplo, uma solução mais extravagante, mais fora da casinha, mais chocante, ela pode ser sensacional para uma vitrine, ela pode ser sensacional para uma exposição, tipo uma casa-cor, porque ela realmente, né, ela choca, ela chama a atenção, mas pode ser péssimo, pode ser cansativo para o dia a dia, né, de quem vai morar dentro daquele ambiente, dentro daquele jardim, e realmente ficar insuportável ao longo do tempo. Então, como profissional, é muito mais importante você entender o gosto do cliente, que ele não sabe muito bem como explicar, e você vai descobrir isso através de imagens que você vai mostrar para ele, para ela, para os filhos, e ver quais dessas imagens eles se identificam mais. E aí você vai começar a entender essas imagens, entender porque esses clientes estão gostando dessas imagens, mas apenas para você se inspirar e não para você copiar. Lembre-se, se fosse para copiar as imagens que os clientes gostam, eles mesmos fariam, não precisariam contratar você. A diferença de copiar e se inspirar é que na cópia você reproduz aquilo que está na imagem, e na inspiração você entende o âmago daquilo que a imagem fez com que eles gostassem, e transforma isso numa coisa ainda mais encantadora, ainda mais surpreendente. E aí sim, você vai ganhar o seu cliente. Inclusive, se o cliente te pedir coisas através de palavras, se você apenas reproduzir, obedecer o que ele está dizendo, você vai ter uma atitude amadora. E como ser profissional nesse caso? Interprete aquilo que ele falou, porque realmente o cliente só pede aquilo que ele conhece. E você como profissional tem o dever de conhecer mais do que o cliente, senão também ele não te contrataria, você concorda? E aí você vai interpretar essas palavras, e vai fazer coisas melhores do que aquilo que ele te pediu. E também aí você vai surpreendê-lo, você vai encantá-lo. E para finalizar, eu diria o seguinte, o profissional trabalha com conceitos. Conceitos são ideias abertas, passíveis, de você trabalhar em cima delas. Enquanto que o amador trabalha com preconceitos. Um preconceito, eu não uso tal planta porque ela é feia. Eu acho que não existe planta feia. Existe a planta certa para o lugar correto. Claro que você pode ter algumas diretrizes. Por exemplo, eu procuro não usar plantas venenosas e plantas que têm o espinho em locais que vão ser frequentados por crianças. Mas isso não é uma regra fixa, geral. Por exemplo, agora eu estou fazendo um projeto num local que existem jumentos que comem praticamente todas as plantas. Então, é necessário sim usar plantas que tenham espinhos. Senão, realmente, a gente não vai ter jardim, a gente não vai ter vegetação. Outra coisa, às vezes, o leque, o rol de espécies vai ficando muito pequeno. Por exemplo, às vezes, você está fazendo um projeto que tenha certificação. Então, essas certificações exigem que você tenha plantas nativas do bioma, que você não tenha plantas invasoras. E, às vezes, é um local que venta muito, sombreado. Então, você vai reduzindo o seu leque de espécies, ficando, às vezes, bastante complicado achar algum ser vivo que realmente funcione naquele local. Por isso, às vezes, nós somos obrigados a fazer jardins de pedras, por exemplo, com resultados bastante interessantes. Outro preconceito, se eu gosto disso, o cliente também vai gostar. Isso é um absurdo, porque você não vai morar lá. Você não vai vivenciar aquele espaço que você está projetando. E, sim, o cliente, a família do cliente é que vai vivenciar aquilo. Então, o gosto é do cliente, através da sua interpretação. Agora, se o cliente te pede alguma coisa que está te descendo, arranhando a garganta, pelo amor de Deus, não obedeça o cliente. Nunca faça uma coisa que te machuque. Sabe por quê? Aquilo não vai ficar bom. Então, se aquilo que o cliente pediu está te machucando, invente alguma forma de pegar aquilo que ele está te pedindo e transformar em uma outra coisa que você concorde. Porque, no final das contas, ele não vai falar para os amigos, olha, isso ficou uma porcaria, porque eu pedi para o meu paisagista fazer isso. Ele vai dizer, essa porcaria foi feita pelo meu paisagista. E quem vai sair perdendo vai ser você, que se machucou no começo e vai se machucar no final. Então, é isso, gente. Eu queria dividir essas questões com vocês, porque, em palestras, muitos alunos me perguntam, Ah, Bud, como é que eu faço quando o professor pede para eu fazer uma coisa e eu não gosto daquilo que ele está pedindo? Lembre-se, o professor, em determinados momentos, ele faz o papel de cliente. E aí você vai ter que sair dessa, reinventar aquilo que o professor pediu para poder encantá-lo. Porque se ele está te pedindo uma coisa, é porque a solução que você apresentou não está agradando, não está boa. E você tem que reconhecer isso, porque nem sempre aquilo que você gostou o seu cliente vai gostar. Tá bom? Então é isso, gente. Eu vou terminando, deixando aquele nosso carinhoso, afetuoso abraço para todos vocês.